Cadê as novinhas? Vai ter que obedecer, tudo que eu falar, tudo que eu amar Vai ter que obedecer, tudo que eu falar Vai ter que obedecer, tudo que eu falar Sai do chão, sai do chão, vai! Vamos para o alto, novinha, vamos para o alto Chora pior! Vamos para o alto, não falo na mão, pede sucesso luo Pede pra parar Quem gostou não gritou É, meu irmão, madeira É, meu irmão, madeira